A todas as pessoas que nos ouvem e veem através do Almarinense TV, gostaria de dar umas palavrinhas nesta altura do ano. A primeira, de referir que nos últimos tempos temos-nos abraçado muito às novas tecnologias, tendo tido, através do site e através do TV almarinense, muitas visualizações. Eu tenho aqui uns números que vos posso dar e que são interessantes, tendo ambos, quer o site, quer o Almarinense TV, muito pouco tempo. Tivemos, quanto às visualizações do Almarinense TV, 150 mil visualizações. E no site temos uma fidelização de 1.500 visitas diárias. Uma segunda palavra, e atendendo aos tempos difíceis que muitos vivem, devido à crise que nos atravessa, uma palavra de esperança. E essa palavra é no sentido de nos recordarmos que, ao longo da nossa longa história, de cerca de 900 anos, muitas vezes houve períodos muito difíceis, mas soube-se sempre ultrapassá-los, superá-los e dar as mãos. Por fim, uma última palavra respeitante ao período natalício que nós vivemos, que é festejado por todo o mundo. E que é também um momento de reflexão sobre o nosso ambiente de família, um ponto do ano que passou e não nos podemos esquecer, aqueles que somos cristãos, da grande mensagem que Jesus Cristo trouxe à humanidade, de fé, esperança e caridade. A todos, umas boas festas.